Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que horas você vai assistir esse vídeo, mas é sempre bom mostrar esse fenômeno que a gente chama de gelo negro. É muito perigoso. Parece que é água, não parece? Você tá vendo lá na frente? Parece água. Muita gente, inclusive uma amiga minha caiu, quebrou um dente, vai precisar de cirurgia, por causa disso aqui. Parece água, porém quando você pisa é gelo. Então é um grande perigo. Olha aqui, olha o pé como vai liso. Olha a diferença, olha aqui. Olha aqui. Você pisa, olha aqui. Estou andando aqui lhe segurando. Passei. Olha aqui. É tanto frio que a água que se acumula no chão, ela derrete, depois ela congela novamente, porém a maior parte dela não fica esbranquiçada. Tá vendo que tem uma parte esbranquiçada e outra parte não. A parte esbranquiçada poderia até chamar atenção, mas e aquele monte de parte lá que tá parecendo água líquida? Olha aqui. É um pouquinho que tá bem, quase líquida, mas você sente que tá congelado ainda. Então é isso. Mais um vídeo. Precaução, cuidado com o gelo negro.